E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Chaves e cara, recentemente eu recebi uma pergunta Essa pergunta foi o que me fez estar gravando esse vídeo agora E uma pessoa chegou no Instagram e fez a seguinte pergunta Por que você é fotógrafo? É pelo dinheiro? E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui contando por que eu sou um fotógrafo Bom, quem me conhece de muito tempo e quem é próximo de mim Sabe que eu sempre fui um amante da fotografia, tanto da fotografia como do vídeo Sempre fui apaixonado por isso e independente do que eu estivesse na mão Se fosse com celular ou com uma câmera simples, que inclusive eu tenho até hoje Eu tava ali brincando com a fotografia, tava fazendo fotos independente do que fosse Tava fazendo fotos sempre que eu podia gravar algum vídeo, eu sempre tive isso em mente Eu sempre gostei muito desse meio do audiovisual e da fotografia em si Só que eu nunca tinha visto isso como um trabalho realmente Eu sempre vi como um hobby, sempre como um desestresse, sabe? Um vóvulo de alívio Onde quando eu tava, sei lá, de saco cheio de alguma coisa ou coisa do tipo Eu pegava meu celular, que era o que eu tinha na época, não era muito bom, mas tinha uma câmera E ia brincar de fazer foto Quando eu ganhei minha primeira câmera aqui, foi essa aqui, ó Pera aí Essa aqui, cara, foi a minha primeira câmera, basicamente Ela é uma da Fujifilm sem profissional e, cara, brinquei muito com ela Aprendi muito Foi onde eu aprofundei um pouco mais sobre a fotografia Onde eu procurei buscar um pouco mais de conhecimento Onde eu realmente fui atrás Tudo isso me fez voltar meus olhos e minha mente e tudo pra esse meio E aí foi onde eu vi que existem trabalhos na fotografia Que dá pra ganhar dinheiro com a fotografia e que dá pra você viver da fotografia Daí veio a segunda pergunta da pessoa Você faz isso pelo dinheiro? E não, eu não faço pelo dinheiro Eu sou fotógrafo porque eu amo a fotografia de verdade Ela me traz experiências, cara, experiências incríveis E eu tenho certeza que se eu estivesse trabalhando com qualquer outra coisa no mundo Eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje Eu já vivi incríveis experiências Que foi a fotografia que me deu a oportunidade de estar vivendo Em diversos ensaios que eu vim fazer Porque, tipo, cada ensaio é, cara, é diferente Cada ensaio é único E recentemente mesmo, acho que há uns três dias atrás Mais ou menos, três ou quatro dias Eu fiz um ensaio, cara Que foi uma experiência de vida, cara, incrível, sabe? Você poder ver em meio às pessoas que você estava E que ainda existem pessoas de verdade, sabe? Cara, isso é muito gratificante E o mundo, ele tá meio que em escassez de pessoas de verdade Nós temos aí mais de sete bilhões de pessoas Eu acho que sete bilhões Não lembro mais, enfim, eu acho que é isso E que pouquíssima gente é realmente gente de verdade Porque a maioria das pessoas, elas são centradas a viver para uma outra pessoa Como assim, Lucas? Porque a maioria das pessoas só procuram fazer com que outras pessoas vejam a vida dela Então só postam coisas legais, só postam fotos bonitas, só postam... Enfim, coisas que aparentam uma vida boa Sendo que, cara, ninguém vive bem a vida inteira Todo mundo tem altos e baixos Todo mundo passa por situações difíceis E isso é a única coisa que está repleta no mundo É difícil você encontrar alguém que realmente sabe viver de verdade Que é saber se relacionar com as pessoas Saber curtir o momento de verdade Deixar o celular um pouquinho de lado ali Para poder curtir o momento com os amigos, com familiares, com quem for Muitas pessoas acham que por ser fotógrafo você ganha rios de dinheiro Mas não é bem assim não Mas se não é assim, por que eu estou vivendo isso? Quem me conhece de perto sabe que eu não sou uma pessoa materialista Eu não ligo muito para bens materiais Eu só me preocupo em viver o momento ali e... Saber aproveitar com as pessoas certas Só que eu preciso me manter Como você precisa, como todos nós precisamos Então é aí onde entra o valor Eu preciso cobrar pelo meu trabalho Esse é o meu trabalho Eu sou fotógrafo Isso aqui custa caro Então eu preciso manter meu equipamento Eu preciso inovar Preciso comprar coisas novas E é justamente por isso que eu cobro Porque eu preciso viver E para viver precisa de dinheiro Isso aqui era para ser um vídeo explicativo de por que eu sou fotógrafo Mas acabei filosofando um pouco Porque quem me conhece sabe que eu sou um filósofo de vida Mas vou contar um pouco aqui como que eu entrei na fotografia profissional Há mais ou menos um ano e meio atrás Hoje estamos em novembro de 2017 Mais ou menos um ano e meio atrás Eu fiquei muito próximo de um amigo meu Em que ele também sempre foi envolvido com a fotografia Da mesma forma que eu Sempre como um hobby Procurava sempre estar ali presente Com alguma camerazinha Com alguma coisa para fotografar Como um hobby mesmo Como um amor E aí quando foi mais ou menos um ano e meio atrás Ele comprou uma câmera profissional E foi onde eu me vi um pouco mais dentro da fotografia Eu pegava a câmera dele Treinava, brincava E foi onde eu aprofundei meus conhecimentos E vi que realmente dá para viver pela fotografia Daí eu trabalhei, juntei uma grana e tal E comprei a minha primeira câmera profissional Que é essa aqui Que está comigo até hoje Firme e forte E foi onde eu comecei a minha profundidade de verdade Onde eu realmente me dediquei a aprender a fotografia A ter o conhecimento técnico Sobre as técnicas da fotografia em si Mas a fotografia não é só técnica nem câmera A fotografia é tua cabeça também A fotografia é muito mais filosófica do que técnica Eu não vou aprofundar na filosofia da fotografia aqui Para o vídeo não ficar muito longo Porque realmente é umas paradas muito loucas Mas enfim Foi aí que eu realmente entrei na fotografia Que eu comecei a trabalhar com a fotografia Que foi quando eu comprei a minha primeira câmera Que foi há cerca de um ano e dois meses atrás E aí foi onde eu me aprofundei de verdade Onde eu comecei a trabalhar Onde eu comecei a ganhar um dinheiro em cima disso Mas sempre com amor Nunca com um trabalho de verdade Eu vi em algum canto Há muito tempo atrás Eu não lembro onde Que se você trabalha com o que você gosta Você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida E é isso que eu dou mais valor A trabalhar com o que eu gosto Porque eu vou ter um trabalho feliz Feliz com o que eu faço Do que ter um trabalho que ganhe rios e dinheiro E ser frustrado na minha vida Então eu dou mais valor a fazer o que eu gosto Do que ter algum outro trabalho que me dê dinheiro E não um prazer em trabalhar É isso que eu prezo Bom, esse vídeo acabou se estendendo um pouco Mais do que eu queria Mas... Enfim, vida que segue, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Foi só uma explicação rápida De como eu entrei na fotografia E por que eu sou fotógrafo E que não é pelo dinheiro E sim pela experiência de vida Que ela me traz E pelo prazer que eu tenho Em exercer minha função Que é fotógrafo Se você é novo por aqui Sabe, já se inscreve Deixa o like se gostou do vídeo E é isso Eu sou o Lucas Chaves Tudo muito bacana, muito legal Tchau